Fala galera, está começando mais um vídeo para o canal E Aconteceu E teremos o resumão do evento do Nubank que acabou trazendo algumas novidades Para ser específico, uma novidade apenas Até esperava mais desse evento que foi chamado Veja Tudo Que Ninguém Viu Esperava que teria mais novidades, atualizações Mas basicamente o Nubank focou no Nubank Ultravioleta Eu vou te trazer todas as informações que ocorreram no evento de forma objetiva Para você se atualizar e não ficar por fora de nenhuma informação Além disso, o Nubank já inicia o evento dizendo que não é feito por números, mas por pessoas Isso foi uma crítica ao sistema bancário brasileiro Ou ao sistema bancário nacional e internacional Que boa parte dos bancos tradicionais levam em consideração os números Existem agências específicas para determinados clientes Que têm gastos de 100 mil, meio milhão, um milhão por mês Diferenciando seus clientes, aqueles que acabam ganhando um salário mínimo Dois salários mínimos e ficam ali pagando taxas abusivas Outro dado bem marcante é que o Nubank relatou bilhões de economia para os seus clientes Tanto em taxa de manutenção como em tarifas com transferências e etc Apesar de que o Pix e em boa parte dos bancos tradicionais Não existe nenhuma cobrança para a pessoa física Outro dado de relevância é que por dia O Nubank tem mais de 30 mil aberturas de conta Que é a sua conta digital do Nubank Ou a Nuconta, como alguns rotulavam anteriormente São dados significativos que chamam bastante a atenção Agora vamos para o principal O Nubank Ultravioleta é um cartão de crédito prêmio top Que o Nubank não trabalhava Basicamente ele só tinha o Nubank Gold e Platinum Não existem anuidades para esses cartões Platinum e Gold Mas para o Ultravioleta vai existir anuidade Existem requisitos para você não pagar anuidade E eu vou estar te relatando ao longo deste vídeo A principal novidade é que o cartão não é de plástico Ele é de metal e não existe nenhuma identificação do número do cartão Basicamente ele vai vir limpo A interface é totalmente limpa Sem nenhum dado sensível caso você venha a perder esse cartão Além disso ele vai garantir 1% de cashback em todas as compras Independente de ser loja parceira ou não Nesse sentido o Nubank acaba superando o cartão de crédito Melios Que só garantem 0,8% de cashback em compras em lojas não parceiras Para você garantir 1% lá no Melios é necessário ser loja parceira E é assim o Nubank passa a oferecer esse 1% de cashback Independente de ser lojas parceiras ou não E esse cashback ele não vai ter prazo de validade Por ser um retorno financeiro vai estar lá na conta disponível À disposição a qualquer momento E o melhor vem agora Vai estar rendendo 200% do CDI Perceba aí um dos maiores atrativos Você ganha o cashback Poderá deixá-lo lá paradinho Sem movimentá-lo Ele não vai vencer E ainda vai estar rendendo 200% do CDI O Nubank quebra mais uma barreira na possibilidade de rentabilidade Saindo de 100 para 200 É evidente Num caso específico do cashback Espera-se que com o tempo ele movimente também Essa porcentagem em cima da rentabilidade de um valor parado Apesar de que isso é só um desejo Um mero desejo aqui do Natalino Outras informações pertinentes É que este cartão por não ter nenhuma informação Existem frases que eu considero motivacional Pelo menos perante ao Nubank Que para serem vistas É preciso colocar uma luz ultravioleta E a caixa que vai vir Esse cartão pelo menos pressupõe Conforme a imagem que vocês observam Quase no final do evento Apareceu essa imagem Parece um baú E o cartão vai vir na parte interna Como fosse um tesouro ali Pressupõe Mas é o cartão ultravioleta do Nubank Além disso Vamos agora avaliar O que é necessário Para ter acesso a este cartão ultravioleta Do Nubank Primeiro Se você já tem um cartão roxinho Tradicional Platinum ou Gold Tanto faz E já possui o hábito de gastar O valor superior a 5 mil todo mês Então esse cartão vai ser fornecido para você Sem nenhuma dificuldade Sem a cobrança também da anuidade Além disso Além disso Caso você tenha mais de 150 mil reais Guardado no Nubank Ou investido na Ace Invest Que também é do Nubank Você vai conseguir ter acesso A este cartão ultravioleta Também sem anuidade Fugindo desses dois escopos Gastos mensais De mais de 5 mil reais Ou investimento superior a 150 mil reais E caso você queira ultravioleta Você vai ter que pagar O valor de 49 reais por mês Anualmente Isso significa 588 reais de anuidade Detalhe Estamos falando De um cartão black Este cartão Rotulado pelo Nubank De ultravioleta Ele não deixa de ser Um cartão black Um cartão top Prêmio Para aqueles que tem Um gasto até significativo Em breve Vamos publicar um vídeo Mostrando se vale A pena Ou não Pagar Essa anuidade Mas Prontamente Já te esclareço Que por ter 1% De cashback Automaticamente Você teria que gastar Bastante Para compensar Essa anuidade Outros concorrentes Como o C6 Bank O Banco Inter Trabalha com uma proposta Totalmente diferente Com valores até Inferior De investimento E caso você tenha Um gasto ali menor Também consegue Abater 50% Da anuidade Bom São cenas Para os próximos capítulos Para concluir o evento Foi aproximadamente 10 minutos De entrevista Com a Anitta Se você ainda não sabe A Anitta Ela faz parte Do conselho Do Nubank Foi oficializado Enfim Neste evento Com a participação dela Que levou aproximadamente 10 minutos Foi quase uma entrevista Ali Quem queria saber Novidades do Nubank Acabou tendo que assistir Essa entrevista Focou basicamente Na parte empreendedora Na parte de música Da Anitta Ela não deixa de ser Uma empreendedora Por ter expandido Tanto a sua carreira Internacionalmente O Nubank Acabou brilhando Os olhos Por conta disso Perceba aí Que assim Eu encerro Todas as novidades Apesar de que Uma No evento Foi dado Muito rapidamente Ficou solto Que o Nubank Vai passar A oferecer O Apple Pay Você consegue Cadastrar O seu cartão Lá roxinho Nas plataformas Do Apple Pay E assim Você consegue Pagar com O seu smartphone Não vai precisar Mais do cartão Em breve Vou trazer um conteúdo Específico Apenas sobre isso O Nubank Só soltou A gente vai analisar Melhor o que está acontecendo E como vai acontecer Então não se preocupa Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Temos vídeo Duas vezes na semana Toda quarta E sexta E as novidades Sempre estamos colocando Na semana Não importa o dia Te agradeço Por ter ficado Até o final Já deixa aquele gostei De apoio A nossas atividades Te aguardo Nos próximos vídeos Muito obrigado Novamente E até os próximos Valeu Tchau 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 Tchau